Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme Nesse vídeo aqui eu vou fazer o comparativo entre dois produtos E passar aí as especificações técnicas para tratamento de quina viva em drywall Eu estou aqui com duas quinas vivas na entrada desse projeto E essas quinas são mais vulneráveis que por exemplo essa quina de santa Quando a gente tem uma quina viva de santa a preocupação maior é com a estética Porque geralmente a santa está num lugar alto, está num lugar que dificilmente vai bater alguma coisa Mas nesse caso aqui dessas quinas em drywall bem na entrada aqui Lugar de passagem ela é mais vulnerável, alguém pode bater o pé, pode bater algum móvel Então além da preocupação estética eu tenho a preocupação de tornar aqui anti-impacto Para proteger o meu projeto e deixar tudo em ordem aí Então acompanha aí que vocês vão entender E eu vou fazer o comparativo de dois produtos aqui Começando com a cantoneira de aço perfurada para a quina viva Esse é o perfil aí para fazer tratamento de quina em drywall Eu estou com uma peça do tamanho exato aqui do meu projeto E a cantoneira de aço é fixada na quina com o mesmo parafuso do chapeamento E depois é feito aí o maciamento por cima com a massa de junta Até essa cantoneira desaparecer Essa cantoneira vai te dar aí a estética e também vai tornar a sua quina anti-impacto E eu tenho aqui a outra opção A cantoneira de alto desempenho no coat Que é essa cantoneira aqui da Sangoban O nome dela é no coat Ela vem aí em rolos de 30 metros nessa caixa E você corta aí a medida do seu projeto Ela é uma fita de papel que tem um polímero interno para fazer a quina viva Esse polímero absorve o impacto E é uma opção mais moderna aí De fazer quina viva em drywall Essa cantoneira usa apenas massa A gente cola ela com a massa E depois passa um pouco de massa por cima E não usa parafuso Então vamos fazer o comparativo aí dos dois produtos Mostrar como é a instalação E a primeira dica depois que você chapeou os dois lados É fazer a regularização dos topos aqui com o desbastador Você vai passar o desbastador aqui Para deixar em nível aqui as duas partes Para na hora que a gente for colocar a cantoneira Desde baixo até em cima A cantoneira se acomode aí perfeitamente na quina Sem nenhuma lombada aí Para ficar perfeita aí a nossa quina E tá aí Eu comecei a fixação da cantoneira E a primeira regra aí É que você deve colocar o parafuso Na segunda fileira de furos Tem aqui duas fileiras Você sempre coloca o parafuso na segunda fileira Dos dois lados E para fazer a fixação aqui No caso da cantoneira A gente vai regular a nossa parafusadeira Para o parafuso entrar um pouco a mais Para dentro que o normal Porque quando a gente faz o chapeamento da chapa drywall A gente regula para o parafuso ficar aí Para dentro aí sem estourar o cartão Mas no caso aqui da cantoneira A gente vai regular a parafusadeira Para o parafuso entrar aí Você perceba que ele entra para dentro Ele segura a cantoneira e fica para dentro Para na hora que a gente for fazer o maciamento aí Para esconder a cantoneira Não ficar nenhuma cabeça de parafuso aí saltada E também a fixação desencontrada Eu coloquei um parafuso aqui E o outro parafuso eu coloquei um pouco para cima E o outro parafuso eu coloquei um pouco E tá aí pessoal Foi como vocês viram aí Vocês vão fazer a fixação alternada aí A cada uns 40 centímetros Vão colocar a cantoneira perfurada Em todas as quinas desejadas aí Que você quer tratar e deixar perfeito E agora nós temos aí que fazer o pré-emaciamento Essa cantoneira ela vai desaparecer aí Conforme a gente vai pondo massa A primeira massa aí Eu recomendo que use a massa de drywall A mesma massa do tratamento de juntas E com a massa corrida A gente vai fazer a total ocultação dessa cantoneira A cantoneira vai desaparecer Emassamento aí Da cantoneira perfurada É muito simples aí Você vai usar as espátulas E vai começar a fazer aí a ocultação Dessa cantoneira Puxando aí a massa na sua extensão Esse primeiro emassamento Não vai ocultar a cantoneira É preciso fazer aí Umas duas, três mãos Para essa cantoneira desaparecer Na fita de papel A gente começa dando aí Uma camada de massa generosa Desse lado e desse lado Em toda a superfície Para poder colar a fita E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto